É extremamente desagradável É mais forte do que... Sou eu, mais uma vez com o irresistível apoio de iServices E vamos começar exatamente como ontem porque vamos voltar a um sítio onde ontem fomos felizes Agora já sabes o que isto é? Sei, sei É o genérico Isto é para entrarmos nos espíritos, exatamente A minha ideia É que as pessoas, sempre que ouçam isto saibam automaticamente que se trata de Alexandra Lencares e do seu programa de 5 Mulher Mas como é que se chama o programa? Que já me esqueci outra vez Ai, irresistível Tu estás mais desmemoriada do que a própria Alexandra Então, eu tenho que fazer qualquer coisa que já não sei o que é programa para ti Já viste porque estávamos a falar Vamos seguir aqui a linha da minha chegada cá É a particularidade que eu mais aprecio neste programa é que os convidados vão lá para trabalhar Eles é que têm de fazer perguntas e dar as respostas E eu acho bem Porque é que essa responsabilidade há de recair sempre sobre o apresentador Em que dia é que dá o programa, Joana? É que eu gostava genuinamente de ver Vou perguntar Isto passa a que horas? A ver o tamanho de calma Isto passa a várias horas Passa normalmente à quinta-feira, às duas e meia da tarde Mas depois, isto depois eles brincam com este programa Que é para apanhar todas as franjas de público Portanto, há gente muita maluca a ver isto às tantas da manhã Somos nós As pessoas muito malucas a ouvir isto Às o último quarto da manhã somos nós todos Não faz sentido de facto Mas é tão bom porque não No fundo é como beber logo de manhã Mas sem os malefícios do álcool Não fiz somo de laranja Obrigada Então querida Ela até pôr o som de laranja Porque isto não há Pronto Como? Eu tenho uma tendinite Ah não, queres? Queres um bocadinho? Não querida, muito obrigada Queres água? Eu queria outra Não se pode beber Não se pode beber Não se pode beber Esta hora não pode ser Beba a aguinha Como? Beba a aguinha Diz Alexandre desolada Mas triste Super triste Beba a aguinha Eu acho que aquele como Da Liliana Campos Não sei se repararam Nós tínhamos percebido Que era a Liliana Campos Ah sim, sim Resumo bem a perplexidade Do espectador Perante o programa Todo, sempre Como? Eu tenho A verdade é que Vais a ouvir O que a Liliana disse Na sua entrevista Eu reagir da mesma forma Como? Fiz a catequera toda Primeira comunhão O carisma Só me falta mesmo Ser cremada De resto Tenho tudo Mas pronto Mas que isto seja Daqui a 400 anos Tenho tudo Daqui a 400 anos Queria ter sido dito Pela Alexandre Só me falta aqui A cremação É uma coisa que se pega E notámos ontem Com a Carolina Patrocínio também Tu vais ao programa Da Alexandre E ficas como a Alexandre É verdade Nós vamos ver isso Com várias pessoas Não pode ser coincidência E veja-me dela Ela contagia Uma espécie de pandemia De Alexandre É uma alegria louca Que entra por nós adentro Ou isso Ou beberam as duas Da mesma água Só beberam água Naquele programa Isso fez-me lembrar A explicação que a Alexandre Deu à Fafá de Belém Também foi lá Quando falavam de vinhos E lhe explicou Que não se podia beber No programa Uma das coisas irresistíveis Na tua vida É o sorriso das crianças Por exemplo É Esta pergunta não é daqui Esta pergunta é muito à frente Ah então pronto Mas estava aqui Mas não tem problema nenhum Mas vai continuando Sim Ah mas não temos A pergunta verdadeira A explicação dela à Fafá de Belém Não mas podes Explicar qual foi A explicação da Fafá Ah está bem Está bem A Alexandre Lencastre Disse Não se pode beber Na televisão Não se pode fumar E não se pode ter Relações sexuais Como se fosse uma coisa normal De fazer ali uma era aquele programa De repente dava imenso jeito No meio do Irresistível Olá Doutor Lourenço Entra e entra E vai-te despindo E porque o leitor Lourenço Queres saber? Porque é uma fantasia Muito antiga De Alexandre Lencastre Foi ela que disse A ele E eu a ver Ok Se calhar eu vou ali Uma pequena manobra de som Que na altura Era um bocado afoita Era uma rapariga afoita Agora não Agora estou Agora já estou Noutra idade Agora estou na pantufa Falar em pantufa Sim Pantufa leva-nos logo A budismo Não é? Uma pessoa pensa Ai é logo É logo É logo É uma cena Que a pessoa pensa logo É para ninguém Estas ligações de Alexandre São as melhores de sempre Por falar em budismo Pantufas Então se fosse sandálias Eu percebia Porque normalmente Os monjes budistas Apresentam-se de sandálias Agora de pantufas Nunca vi Eu acho que devia criar-se Mesmo uma categoria especial Nos Globos de Ouro Que era as melhores pontes Entre assuntos Radicalmente diferentes Ganhava sempre a Alexandre Não As quatro nomeadas Eram sempre a Alexandre Lencastre Todas O problema é que depois Ela vai por aí fora E já não faz ideia Onde é que está Digamos que em termos de engenharia As pontes de Alexandre Não são ótimas Porque acabam todas Num precipício Quer mais café? Quer mais pingalhosa? Não, não Pode expor mais uma pingalhosa Uma pingalhosa Isso se pode expor sempre Ah isto é tão ordinário Mas mais café não Pingalhosa porquê? É uma palavra tão querida Pingalhosa Pronto Como é que se diz em inglês? Pingalhaces É uma pingalhaces Mas está É a tal de bodeira De bodeira psicológica Em que se entra Não é? Foi também com o Heitor Lourenço Que Alexandre aprendeu Uma coisa muito importante Olha estás a ver Não tens vinho Podias ter Não O vinho é vegetariano Há vinho vegetariano? O vinho é todo vegetariano A uva não é um bicho Digo eu Então e o álcool? E vem para aqui Vem O álcool é vegetariano O álcool não é um bicho Alexandre E aqui ela pensou Afinal posso beber Aqui no programa Porque é super saudável Então se é vegetariano É até mais consensual Do que beber leite Hoje em dia Bem felizmente não o fez Porque se já temos dificuldade Em acompanhar a pedalada Dela sóbria Eu não imagino Se ficasse alegre Não é? É que a Alexandra Com uma taxa de álcool No sangue De 0,0000 Comporta-se como eu Depois de ter bebido Três gins Dois whiskies E nove caipirinhas Como se alguma vez Tivesse acontecido Não conseguia Nesse caso falasse Ela lança inclusivamente Um intervalo Num programa Que não tem pausa E agora Vamos parar para dar sorte Intervalo? Não, agora vou entrar Não tem intervalo Agora vai entrar à missa Pronto Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É a menina Que vem aqui e passa Aquilo muitas vezes Isto é um universo muito próprio Não é uma coisa assim É paralelo mesmo É um universo paralelo ao nosso Em que estamos E por isso é que é fascinante Lá entrar O que fala é que a Alexandra Tem arranjado boas companhias Para o programa E assim é mais ou menos Como se tivesse ido sair à noite Lá está Ou pelo menos a um bar de Karaoke Há convir Faz falta um lookzinho A toda a gente E vai aqui para toda E vamos todos Sabes porquê? Porque é irresistível Porque não é Sempre ali enfiada Sempre Deve ter um mínimo Um número mínimo De dimensões Irresistível durante o programa E ela vai tentar cumprir Mas eu prefiro ver a Alexandra Fora do luxo Ou de qualquer outra discoteca Para conseguir ouvir bem Tudo o que ela diz E até o que não diz Como assim? Linguagem corporal é isso? Não, não É a linguagem gutural Se for só uma vez consigo Uma vez só consigo Eu, eu Para sair ao colono O que é que tu me veste? Estou a censurar esta parte O que é que tu me fazes hoje de manhã? É um tapete musical As pessoas ficam tão perdidas É um tapete musical, diz ela E eu quero esse tapete musical Para o nosso programa A partir de hoje, por favor Para mim, Alexandra Lencastre É, e vê lá se não concordas, Filipe Em toda a Príncia Ibérica A única pessoa que tem mais alegria De viver do que a Ana Galvão É verdade, como é que é preciso? Nunca pensei Estas músicas Ela recebe os convidados Com uma alegria genuína De repente está mesmo contente Por os ver ali Heitor Lourenço Uh! Olá, meu querido Já vejo E vai tirando Isto é tudo por causa do Heitor Lourenço É, fica mesmo contente E diz ali Vai tirando, não é? Parecia que era mesmo Para ele se ir despindo É como se fosse um consultório Pode desfir da cintura para si Tem também em comum com a Ana Outra coisa Que é a desafinação É uma coisa que exonde Só há uma coisa que vos destinho E desculpa, Ana Eu tenho que dizer É que Alexandra Lencastre Faz perguntas melhores que as tuas Como esta É verdade É verdade, tenho que dizer Pronto Como esta que fez a Liliana Campos Uma das coisas irresistíveis Na tua vida É o sorriso das crianças, por exemplo É É O sorriso das crianças O que é que se responde a uma coisa destas, não é? Não, olha, por acaso não gosto muito Eu não consigo fazer isto Muitas não têm dentes É inestético Portanto, sorrisos de crianças Não aprecio Prefiro ver crianças tristes de boca fechada Desde que não chorem, não é? Que aí também fazem muito barulho Bem Mas eu prometi ontem Que trazia aquela que é para mim Até hoje A melhor questão Jamais colocada por Alexandra Desde os tempos do Na Cama Com Ah, foi-se longe? Sim, sim Estão preparadas? Não Está bem, mas vamos Eu antes vou dar-vos uma coisa Que nunca há neste programa irresistível É o quê? É contexto Nunca há Eu vou tentar dar-lhe A Liliana Campos Portanto, apresentadora da CIC Estava a contar o regresso de Angola Em crianças Já que fez parte dos chamados retornados Não é? E tinha acabado de dizer Que a mãe Enchera uma mala com papas Para garantir Que as crianças Não passavam fome A nossa família estava toda lá E não houve aqui ninguém Onde nós pudéssemos ficar Portanto, estivemos a dormir Uns dias no aeroporto Depois fomos colocados nos hotéis Pelo IARN E as pessoas só podiam Trazer 20 quilos E a minha mãe Tinha-me a mim com 3 anos E o meu irmão com meses Tu devias pesar para aí 3 quilos também Não Portanto, a Alexandra Achou que o limite de bagagem Das pessoas que voltavam a Portugal Incluiu os filhos Então eu já estou a imaginar No aeroporto Minha senhora Lamento imenso Mas os seus filhos gêmeos Estão muito gordinhos Pesam em conjunto 23 quilos Só pode levar um Agora escolha Extremamente desagradável Quem me manda ser assim Olha que eu podia muito bem Ter feito essa pergunta Não podias Traídamente, não é? Ela é igual a ti É a tua irmã É muito feliz Muito importante É como a Ana São irmãs gêmeas Paradas É a Alexandra Olha, só agradecer muito rápido A um ouvinte nosso Incrível, como todos Ele não quer que o nome seja revelado Porquê? Porque ele tem uma página de Instagram Chamada Chana a Irresistível Onde tem imensos momentos Deste programa de Alexandra Lencastre Vale a pena ver E foi lá que eu fui buscar Uma série de sons E tenho muitos mais Portanto um dia vai voltar É uma página só para isso, não é? Uma página só para isso Chana a Irresistível Agora sabem o que é irresistível? É termos já aqui Em estúdio Pronto a entrar Nuno Vias O treinador de futsal Do momento É um dos homens do momento, não é? Exatamente E ele está connosco E para a semana Em princípio Outro treinador do Sporting Temos que lhe perguntar Sobre esta onda verde Olha, Deus te ouça Que assim seja 8h27 Bom dia Olha, iServices apoiou isto É verdade, iServices apoiou É verdade, é verdade iServices onde encontra Os melhores iPhones Recondicionados do mercado Equipamentos como Novos Greda A mais 100% funcionais E livres de operadora Saiba mais em